Vou pedir desculpa já antecipadamente porque minha conexão não está muito boa então, se eu forventura, eu posso estar caindo durante a apresentação mas, vou dar continuidade mas, na verdade, eu vou fazer um breve resumo sobre tudo que a gente já construiu até aqui eu acho interessante a gente rememorar algumas coisas eu só não vou voltar à parte inicial porque acredito que a gente absorveu um pouco daqueles conceitos a gente fez mais de uma apresentação sobre aqueles conceitos iniciais então, só passar aqui só um minuto tá, então vou relembrar um pouco das propriedades que a gente viu só, eu vou começar com ela e meio que vou terminar com ela então, a gente vai entender um pouco porquê então, apresentamos três propriedades na verdade, elas poderiam ser provadas mas a gente preferiu apresentar como propriedades então, uma foi a confluência ela diz que a gente pode fazer a substituição se eu tenho duas hiperarestas eu posso fazer a substituição delas tanto fazendo Y1 primeiro e Y2 como fazer o contrário, Y2 primeiro e depois fazer Y1 também vimos a sequencialização e paralisação que diz o seguinte eu posso fazer isso um seguido do outro ou seja, eu posso nesse hipergrafo H posso fazer a substituição de Y1 por G1 e em seguida fazer Y2, G2 ou eu posso fazer isso tudo de uma vez eu posso paralisar isso e fazer tudo de uma vez e terceiro, a gente viu a associatividade e eu tenho essa igualdade de fazer uma substituição e depois a outra ou fazer isso associando essas substituições então, eu vou para o meu grafo G1 faço a substituição lá depois volto e substituí isso no Y1 então, a gente viu essas três propriedades só para a gente relembrar um pouco porque eu vou voltar em todas na maioria das provas que a gente viu então, só para relembrar esse conceito então, a gente viu também que se a gente tem um não terminal A e um R hipergrafo G e um I, que ele é maior ou igual que 1 a relação de A implica G e I pode ser definida repetitivamente então, isso aqui eu vou só passar um pouco por cima mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhes só para a gente relembrar que é o seguinte se I for igual a 1 isso significa que a gente consegue fazer essa derivação em um passo então, a gente precisa ter essas situações eu preciso ter G e H sendo isomorfos e eu tenho esse não terminal A derivando para esse H e esse H pertence a RQR nossas regras e se I é maior ou igual a 2 então, a gente pode construir isso em mais passos então, a gente vai ter um J e um L maior ou igual a 1 onde a gente somando esse espaço J e L vai dar o todo, que é o I e a gente pode dividir em duas etapas que é A implica em K por J e B implica em L por esse L então, a gente mostrou essas situações que tipificam o processo de derivação tanto ele sendo em um passo ou ele sendo em mais passos só para a gente relembrar um pouco esses conceitos que foram aplicados posteriormente então, a gente chegou nesse lema o que é que esse lema diz seja G, esse G caligráfico que é a nossa gramática então, ela é uma gramática de substituição por hiperaresta a gente tem um A que era um não terminal e tinha G que era um R hipergrafo então, A deriva G utilizando esse mais que era a nossa conclusão que era, em vez de a gente fazer 1 ou fazer I então, a gente define como mais que são, podem ser definidos em um ou mais passos se e somente se existir esse R hipergrafo H as hiperarestas Y até YM e hipergrafos G que são G1 até GM que são aqueles nossos subgrafos, né então, se a gente lembrar um pouco como isso foi feito a gente utilizou as nossas propriedades tanto de sequencialização quanto de associatividade a demonstrar que esse lembre é verdadeiro a gente precisou mostrar a ida e mostrar a volta e teve um ponto importante se a gente retornar a essa parte aqui a gente tem que a gente pode derivar pra cá em J passos e derivar L por B em L passos então, a gente mostrou o seguinte se por esse lema aqui a gente não consegue fazer essa derivação significa que a gente vai ter que dividir essas derivações e a gente olha pra uma hiperaresta Y0, por exemplo se Y0 tiver em H nas hiperarestas de H a gente podia concluir que a gente consegue fazer esse processo de derivação só que se ele não tivesse isso significaria que essa hiperaresta ela vai ter que estar num subgrafo e a gente vai fazer a substituição desse subgrafo até chegar nesse grafo isomorfo H então a gente concluiu que esse lema ele era verdadeiro então só relembrando um pouco trazendo um pouco desse conceito se alguém tiver alguma dúvida se eu estiver indo muito rápido basta parar perguntar que eu que eu paro e explico tá bom? mas é só pra relembrar um pouco desses conceitos que a gente viu então a gente chegou no nosso algoritmo não sei se está muito pequeno ainda vai depender de quem está olhando em qual dispositivo se tiver eu peço desculpas mas a gente chegou nesse nesse algoritmo que a gente parou pra olhar ele a partir do sentido de complexidade a gente começou a entrar na complexidade do algoritmo que ele é uma uma representação desse lema anterior que eu acabei de de explicar e a gente analisou a complexidade em cada ponto desse algoritmo e verificou que o gargalo principal nesse ponto no algoritmo inicial era nessa parte dos subgráficos porque a gente poderia ter muitos subgráficos e com certeza na maioria dos casos seria exponencial então portanto a gente não teria um algoritmo em tempo polinomial a gente passou a investigar modos de transformar esse algoritmo em polinomial e a gente chegou nesse lema esse ponto a gente trouxe a informação do que era uma componente conexa só pra que não soubesse desse nortear e a ideia desse lema é analisar a gente tem dois grafos g e g linha e a gente tem um hipergrafo h que tem uma hiperaresta y onde quando eu faço a substituição dessa hiperaresta y por g linha a gente chega no nosso grafo g e esse lema ele afirma e é verdade a gente mostrou isso que toda componente conexa de g linha quando eu não olho as portas é também uma componente conexa de g quando eu não olho as portas esse grafo a gente está olhando para os vértices deles sem olhar os vértices v1 até vr nosso conjunto de portas relembrando as portas são aquele conjunto de vértices que a gente vai associar fazer essa esse mapeamento para poder substituir o grafo ou hipergrafo naquela hiperaresta então precisa ter esse mapeamento e a gente chegou na proposição que pensa o seguinte tá a gente tem esse resultado ótimo então a gente pode olhar agora a gente pode olhar os subgrafos olhando pelo de uma componente conexa a gente vai pensar assim se eu fizer essa substituição no nosso algoritmo será que eu consigo gerar os mesmos subgrafos antes e ainda assim ter algum ganho melhorar de alguma forma o nosso algoritmo essa proposição percebe e propõe isso então agora a gente vai trabalhar com esses conjuntos olhando para a união das nossas componentes conexas de modo a demonstrar que a gente de fato chega nos mesmos resultados e se o nosso algoritmo ele já era correto antes ele continua sendo correto depois da substituição então portanto a gente garante olhar para as componentes conexas do nosso nosso grafo também gera os mesmos resultados porém o que a gente percebeu é que mesmo com essa substituição a gente não garante em todos os casos que vai ser pode nomear casos que tem muitas componentes para olhar e ainda assim eu vou ter um processo não polinomial então a gente parou basicamente deixa eu só avançar aqui porque eu falei acabei não avançando aqui é só a mesma demonstração da apresentação passada onde a gente utilizou o lema das componentes para mostrar que de fato a gente consegue gerar todas as os subgrados que a gente tinha antes então a gente não perde sentido então portanto se o algoritmo já era correto antes ele continua sendo correto essa demonstração dessa igualdade ela segue do lema anterior e segue nas nossas propriedades tá então de certa forma a gente pode mostrar essa igualdade porque a gente pode fazer essa substituição dessas maneiras tá deixa eu só passar aqui e a gente chegou nessa definição a gente parou na apresentação passada trazendo essa definição eu vou só exemplificar visualmente tentar mostrar um pouco para ver se contribui com a análise do que isso quer dizer então vamos fazer assim vamos pensar esse grafo G dessa maneira aqui é só um jogo de ideias para a gente tentar entender um pouco então a gente tem se a gente tem G só um momento só mudar a cor então se a gente tem G eu vou dividir aqui César vocês estão me ouvindo? o áudio tinha parado agora voltou oi vocês estão me ouvindo? pronto então a gente olha pronto então a gente vai olhar aqui como V certo e o que ele está dizendo V varia sobre todos subconjuntos de V de G de tamanho no máximo S então o que eu tenho aqui de tamanho por S pensar assim então todos os subconjuntos que eu pego aqui eles são menores ou iguais a S para esse lado de cá lembrando eu só dividi em dois mas não necessariamente essas componentes são todas ali agrupadas numa mesma região então quando eu olho para essa região sendo V de G menos V vocês estão me ouvindo? sim sim o que aqui está dizendo que eu perdi a conexão pode seguir a gente está te ouvindo César agora agora eu acho que ele caiu vendo aí? sim pode ir tá então eu estou olhando para esse esse lado eu até peguei um pouco do final do comentário e é basicamente isso acho que pode ficar um pouco mais claro no final no exemplo mas aí o que acontece eu estou olhando para esse lado e estou buscando ver qual é o meu número máximo de componentes conexas que eu posso ter aqui e de fato eu vou arrancar uma quantidade de vértices até eu desconectar de certa forma e aí eu vou verificar esse é meu número máximo ou seja eu tenho pelo menos eu tenho no máximo essas componentes conexas posso ter menos mas eu no máximo eu vou ter essas componentes conexas então a ideia é basicamente essa e a gente chama isso de S-separabilidade do grafo não sei se ficou tão claro para eu afirmar sim tipo o que o Roberto comentou então é assim para cada subconjunto de vértices de tamanho até S tamanho até S não né o v você olha até no máximo S aí vai sobrar para o outro lado que é maior do que S então para cada v para cada conjunto S você tira vê quantas componentes são tem e e para cada v desse você vai vendo quais né quantas componentes vai tendo para cada v e pega o maior desses valores de quantidade de componentes isso isso beleza tá então isso é importante porque vai ser usado exatamente para finalizar eu lembro que a gente está querendo limitar né então a gente meio que consegue ter um limitante dessas componentes que a gente vai utilizar para poder dizer que se a gente tiver isso a gente consegue ser polinomial no caso então a gente tem essa proposição que seja essa a ordem de um de uma gramática por substituição de hiperaresta então a ordem no caso a gente vai olhar vai ficar um pouco mais claro no exemplo a gente vai olhar a gente olha para a nossa gramática a gente olha para as nossas regras e vê de fato a ideia de ordem que é a ordem do grafo né então a gente vai olhar a quantidade de vértices que tem ali naquela gramática não sei na nossa substituição o nosso gráfico que vai substituir então a gente olha para ali e analisa qual é a ordem daquele gráfico que a gente vai substituir então vai ficar um pouco mais claro mais para frente mas se a gente pega o gráfico estrela que a gente vai ver o exemplo ele tem um vértice ali então a ordem dele vai ser um então vai ficar um pouco mais claro para a gente entender e aí ele falou o seguinte então a complexidade de tempo do algoritmo conforme a modificação é polinomial em n 2 elevado a k onde n é o número de vértices e k é a s separabilidade do grafo de entrada g barra então eu vou dar entrada no grafo g barra e aí eu tenho que n vai ser o número de vértices e k vai ser essa s separabilidade que a gente acabou de ver o que significa anteriormente então a gente afirma que para todo conjunto v de v de g ou seja a gente está pegando um subconjunto dos vértices de g as componentes conexas de g barra v de g barra menos v podem ser geradas em tempo polinomial em n em particular podemos usar técnicas como busca em profundidade ou seja eu utilizo busca em profundidade para poder analisar essas componentes conexas do meu grafo então em particular a gente está utilizando essa técnica a gente consegue fazer isso em tempo polinomial isso é uma técnica utilizada então a gente diz o seguinte se v a gente pega v como sendo as portas do grafo h olhando a hiperaresta y então a cardinalidade de v tem que ser menor ou igual que s porque s é a nossa ordem do grafo e temos o máximo k componentes exatamente porque a gente está olhando k como sendo a separabilidade então a gente vai ter no máximo k componentes nesse nesse grafo eu acho que está caindo vocês estão me ouvindo? tá voltou agora voltou pronto mas volta no slide acho que voltou volta volta sim deu para para repetir repete pronto pronto se a gente toma v como sendo as portas ou seja a gente está olhando para a hiperaresta yi isso aqui não está definido mas i varia de 1 até m que são nossas hiperarestas do hipergrafo e a gente toma v como sendo essas portas de cada hiperaresta então a cardinalidade ou seja a quantidade de vértices de v vai ser menor igual que s porque s é a nossa ordem da gramática então a gente não pode ter mais porque o que a gente faz? a gente olha para as portas faz a substituição então a gente não pode ter mais do que essa quantidade da ordem do grafo a gente não consegue substituir é só mesmo a utilização de mesmos conceitos e temos o máximo K componentes porque K é a nossa separabilidade do grafo de entrada tá então só para a gente relembrar a cara do primeiro algoritmo acho que ficou muito lá atrás então a gente fez a substituição na linha 3 de componentes conexas a gente está trabalhando com isso só para a gente relembrar a sua estrutura a gente tinha a ver se a gente consegue derivar um ponto em um passo e ele retorna a true senão ele vai olhando para os subgrafos dele e agora a gente está olhando não só em subgrafos mas a gente está olhando para as componentes conexas que cobrem todos então assim só para trazer também a modificação então essa foi a modificação proposta utilizando um componente conexa então a gente tem que na linha 3.1 que é a primeira linha que a gente pega os VIs com uma união das componentes ele pode ser implementado por um loop de tamanho no máximo 2 elevado a K por quê? porque nosso K é a nossa quantidade máxima de componentes então se a gente for olhar todas as combinações dessas componentes a gente tem no máximo 2 elevado a K e como a gente está fazendo esse processo de união dessas componentes se a gente olha passo a passo cada passo tem tempo polinomial e é um ponto a ressaltar também que a gente sempre pode estar lembrando é que os processos de substituição que são feitos eles são independentes na verdade da estrutura do gráfico existe uma estrutura da gramática que ela não implica a ordem que a gente substitui ou qual você faz então assim é bom sempre estar lembrando desse processo mas dando esse loop dessa linha 3.1 que a gente aplica se a gente olhar cada passo dele ele tem tempo polinomial e na linha 3.2 que é a linha que a gente está olhando para as arestas a gente tem somente o número constante de 2 elevado S escolhe 2 porque S é a nossa ordem do grafo então a gente está pegando as arestas a gente pode escolher elas 2 a 2 para formar as arestas e a gente tem 2 elevado a isso porque são todas as possibilidades que a gente pode escolher essas arestas de forma diferente acho que não é nenhuma novidade nesse passo e as outras partes do algoritmo a gente já tinha analisado elas já são polinomial em N já tinha olhado cada ponto e a gente tinha um gargalo exponencial então todos os outros a gente já viu que pode ser rodado em tempo polinomial então a gente tem esse ganho com essa análise para poder chegar ao ponto de ser polinomial alguma dúvida algum detalhe nessa na explicação dessa proposição pode perguntar eu tinha uma dúvida a afirmação de antes disse que se você pega as componentes você pode gerar essas componentes conectas pode voltar lá pode voltar lá você pode gerar essas componentes conexas c1 cm em tempo polinomial não é isso? isso só que eu não entendi essa parte do do 2 elevado a k e onde cada passo tem tempo polinomial essa primeira afirmação tem como você explicar de novo? a primeira afirmação fala o seguinte temos que a linha 3.1 pode ser implementada por um loop de tamanho no máximo de 2 elevado a k é porque é o seguinte se você está fazendo um loop aí você pode substituir essa você está pegando as componentes conexas e isso a gente pode fazer em tempo polinomial porque a gente usa um algoritmo por exemplo de busca em profundidade e a gente faz um loop para poder gerar essas VIs certo? e a gente tem no máximo k componentes conexas então nosso loop ele vai ter no máximo 2 elevado a k e quando a gente olha cada passo desse loop esse processo que ele está fazendo nessas uniões ela tem tempo polinomial porque a gente está olhando para processos limitados então ele tem polinomial em cada passo dele então a gente pode dividir separar cada um então cada um tem tempo eu entendi porque o loop é no máximo 2 elevado a k você pode no máximo k componentes conexas então você pelo que eu entendi é que cada mas por que que seria 2 elevado a k pelo que eu entendi pelo que eu entendi porque assim se olha você tem k se você pegar de uma forma mas você pode no caso eu analisei como você tem um conjunto de partes desse desses cais então você pode ter como é que eu posso dizer você pode ter 2 elevado a k formas de você tá tá pegando esses essas componentes você não tá olhando só pra uma forma perfeito tá aí nesse segundo ponto aí ele coloca você coloca na linha 3.2 o número constante no máximo 2 elevado a s escolhe 2 isso porque s é a ah fala não mas essa é a ordem do grafo certo isso então se eu bem entendi a ordem do grafo é a quantidade de vértices que o grafo tem certo isso isso e se você tá dizendo que o tamanho do vértice do grafo é constante então qualquer coisa vai ser polinomial o pior vai ser por constante é mas essa mas essa parte não na verdade eu acho que aí não é nem constante é porque ele vai ter uma quantidade limitada que não vai extrapolar né porque se você tá pegando as arestas ali meu s ele não é determinado mas a partir desse s eu vou ter sempre uma quantidade limitada de arestas essa quantidade de arestas não pode explodir eu acho que ele quis dizer basicamente isso não eu não sei assim não sei como é que tá mas porque assim existem dois parâmetros né de entrada pra você analisar coisas em grafo que é arestas e vértices isso então você tem que assim você não pode simplesmente dizer que um dos dois é constante porque isso depende da sua entrada quando você faz análise de complexidade certo então essa linha aí pra mim tá esquisito por causa disso porque você tá dizendo que somente o número constante de no máximo uma coisa exponencial e um uns parâmetros da entrada então isso pra mim não é constante é porque assim pelo que eu entendi pelo que eu entendi o valor de S que o grafo é separável ele não é conhecido a priori certo e o algoritmo pra achar isso que é o que ele tinha falado lá antes ele é feito a partir de pegar os de variar sobre subconjuntos de até tamanho S sim e aí então o algoritmo pra achar o valor de S ele tem complexidade de 2 elevado a K que o K é a quantidade de componentes conexas que ele acha acho que Roberto tá entendendo S como a quantidade de versos do grafo de entrada mas mas não é porque a quantidade de versos do grafo de entrada é N é N na verdade S é a ordem da gramática ou seja como eu tinha dito você olha pra gramática acho que isso vai ficar um pouco mais claro eu não quero avançar tudo agora mas você olha pra gramática como eu disse você pega tem um exemplo do grafo estrela então você pega ele quando você olha a regra dele você vê lá que ele tem um vértice então a ordem desse grafo ela é 1 então não é do grafo de entrada de fato eu acho que eu falei grafo de entrada mas você está olhando a S como a ordem da sua gramática tá pra mim não está claro o que é a ordem da gramática é porque assim como é definido como é definido como o número máximo de componentes conexas do grafo o S é antes disso o S é até onde você vai variar o tamanho dos versos pra poder você saber a S separabilidade então se você vem antes da definição do K o K definido em função do N sim, sim exato só que aí pra mim se S é a ordem da gramática me parece que é um parâmetro de entrada e aí dizer que o número constante pra mim ficou esquisito na verdade ele define assim ele define assim eu nem repensei um tá, mas se de qualquer forma assim o a limitação 2 elevado a K eu acho que que é que sai daí justamente enfim não deixa quieto tá continua 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 tá certo então vamos só dar uma definição então a gente pega L como sendo um conjunto de grafos e a gente define como sendo S CEP L como sendo essa função dos naturais dos naturais como sendo S CEP que recebe N ela é igual ao max da S CEP de G onde G pertence a esse conjunto e a quantidade de versos de G ela é menor igual a N você se dá entrada N e os versos desse grafo G tem que ser menor igual a N e G tem que pertencer a esse conjunto de grafos então a gente tá pegando todos esses e pegando o maior e de modo se eu peguei o maior isso vale então pra todos os menores isso vale também então o melhor você pegou pro maior então pra todos os outros valem então é só pra garantir isso vale pra esse conjunto de grafos isso sai diretamente da outra definição então é isso como uma consequência direta da proposição claro tem esse ponto que a gente tava discutindo mas como é uma consequência direta a gente pode ter agora uma condição suficiente pra identificar como sendo o anomial porque se a gente aplica aquela definição pra essa separabilidade e a gente encontra o max desse conjunto que vale isso ou seja que tem as condições pra ser polinomial então portanto todos os outros vão ser polinomiais também e aí por fim a gente aprende esse teorema eu não vou abrir esse teorema mas na verdade é só a aplicação dessa gramática se ela for o de log de n então a gente diz que ela vocês estão me ouvindo? estou sim estou travado tem pronto então se a gente tem que a separabilidade l dessa gramática foi igual ao log de n então l de g pertence a classes polinomiais então se a gente constrói isso de modo que a gente tem esse max dessa maneira então a gente pode dizer que ela é a linguagem gerada ela é polinomial e aí eu trouxe só esse exemplo que a gente trabalhou lá no início então só resgatar um pouco né que a gente teve até uma discussão sobre os exemplos e eu não coloquei aí mas é é a gramática que gera esse tipo de grafo e a gente está olhando para a regra dele e a gente diz que a gente tem que S igual a 3 por quê? porque a gente tem a no caso a gente tem essas portas como 1, 2, 3 ou seja a gente tem a a como é que eu posso dizer o tamanho dessa substituição como sendo 3 então você precisa desses 3 portas para poder fazer a substituição acho que eu não fiquei claro naquela hora mas eu acho que talvez possa ficar claro o que quer dizer esse essa ordem do grafo da gramática então é necessariamente a quantidade que eu preciso para poder fazer a substituição certo e a ideia de alguém me perguntou alguma coisa? o que é que o S é 3? esse S é o que? esse S é a nossa ordem da gramática e a gente tem que se a gente olhar para essa gramática a gramática está definida aqui em cima essas são as regras da gramática se a gente olhar para a regra dessa gramática a gente precisa ter esses 3 versos para poder fazer a substituição então ela é dita a ordem desse grafo se a gente olhar para o estrela a gente tem precisa só de 1 então a ordem daquela gramática é 1 pelo menos foi assim que eu consegui interpretar a partir do que foi explicado no artigo e aí assim se a gente remove a ideia de remover arestas se a gente se a gente olhar para aqui para o resultado da derivação se a gente remover 3 arestas perdão 3 vértices desse grafo a gente tem que é menor ou igual a 2 ou seja no máximo vai ser no mínimo vai enfim então a gente tem que o S é 3 a 3 SPL dessa gramática é menor ou igual a 2 G e W são todos os grafos gerados possível é isso isso a gente está olhando para o conjunto L e todos os grafos gerados desse tipo então um conjunto dos grafos desse tipo e aí esse resultado aqui ele deriva exatamente da gente fazer essa aplicação aqui então a gente está aplicando olhando para o máximo de cada G que a gente tem nessa gramática alguma pergunta ainda ficou eu só não entendi muito bem como é que a definição a definição é definida para um número natural como é que isso se estende para o grafo não entendi perdão a definição não o resultado que você tem é um número natural você entra o número natural esse CPL lá é definido como CPL de algum número natural como é que ela se estende para esse G aí eu acho que eu não consegui entender muito bem na verdade eu acho que ele fez um um abuso na verdade né porque esse 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 N vai ser o limitador ou seja você vai dar entrada desse desse esse conjunto de grafos né que você vai ter nosso 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 valor da e para todo mundo que for menor igual a esse valor que ele passar aí ele ele fez a bolsa botando lá GW que é a nossa posso dizer a nossa classe de grafos daqui a gente estão me ouvindo? agora deu uma cortada você falou parou na essa classe de grafos isso que é Gil Wells né são círculos você tem um central e tem vários circulando é ele 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 representa esse número por aquela classe né eu acho que é meio abuso você na verdade vai passar um natural de fato só para definir o tamanho daquilo ali mas ele faz um abuso passando daquela maneira pelo que eu entendi porque de fato não faria sentido você passar oi oi mas pelo que eu entendi é isso ele esse esse GW ele está representando o número referente dessa classe de de grafos ou seja o limitante que eu vou olhar ali para a cardinalidade desses dos vestes desses grafos pode continuar e pode continuar eu ainda não entendi muito bem não como é que que até no teorema ali também ele usa essa anotação passando a a classe de grafos né mas eu não entendi muito bem como que isso mas pode continuar é eu acho que é um abuso como outros que ele faz durante o o artigo eu não entendi assim mas tipo esse abuso significa o que né tipo eu não consegui entender o que que esse abuso com a ideia dele sim é porque assim se a gente voltar para o sstap qual é o parâmetro né eu estou olhando para só voltar um pouquinho para a gente para não ficar também descontextualizado quando a gente olha para o sstap que ele vai olhar para o grafo ele está de fato usando o grafo que a gente entrou para poder analisar é para analisar essa questão das componentes beleza aqui faz sentido a gente entrar um gráfico porque a gente está fazendo análise em cima de um gráfico e aqui também não tem uma função definida naturais quem é natural é o s de fato mas quando a gente olha para a definição que ele dá aqui para para o sstap l e que ele diz que é definida naturais naturais e a entrada é um n que a gente olha para o natural que é esse limitante eu acredito que a gente está olhando para e ele passa dessa maneira a gente está olhando para tanto que assim se a gente passa o sstap dessa 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 gramática ela retorna de fato ao log de n então a gente está pegando o max desses caras e ele retorna ao log de n então ele retorna de fato uma classe de complexidade que está associado você pode associar ao natural então de certa forma não é a ordem porque a ordem é usada aqui então eu acredito que seja de algum modo um tamanho ou algum valor natural que ele possa estar associando nessa gramática mas eu não consegui entender a associação ele também não deixa tão claro no artigo então tem isso também eu estou tentando intuir em cima dessa dessa relação mas esse ponto de fato não ficou tão claro do porquê que ele ele pode usar esse g e porquê ele está representando um número sendo que ele não não definiu g ele definiu g como uma gramática mas não falou em momento de um de um número associado uma cardinalidade associada a essa gramática entendeu entendi a coisa que eu acho que no artigo no artigo ele não usa o g caligráfico como entrada parece cp l ele usa o g caligráfico para entrada de l lg é o teorema 4.2.1 não é isso? peraí deixa eu alguma coisa desse não deixa é que é a linguagem gerada pela pela gramática o 3.2.6 é o teorema 3.2.6 isso e que ele fala assim é isso que eu estou falando exatamente o g está entrando como parâmetro esse l de g é o parâmetro do subscrito ah verdade verdade desculpa verdade é porque l é nosso conjunto de grafos certo dessa maneira e esse g ele não está entrando como parâmetro do 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 cep ele está entrando no parâmetro do l a cep de l de g isso cep l de g de de que tem algum número aí é isso ele não define pode ser o tamanho desse conjunto mas eu não tenho tanta certeza porque falar no tamanho desse conjunto para limitar os versos de g para mim também é estranho mas ele não define o l desse cara como como um número entendeu tem que ser n claramente tem que ser n para para o log de n sim sim é porque é meio que comum às vezes como sempre vai n é o tamanho do gráfico do conjunto de vértices então sempre vai ser só que a ele quando ele esconde o n ele meio que esconde o n mas é a quantidade de vértices até pela definição de cima ele está falando isso ficou claro e eu me confundi exatamente porque quando eu fui escrever eu escrevi acabei escrevendo errado e acabei não associando isso até peço desculpa também é porque aí faz sentido você vai olhar dentro de todos os gráficos gerados pelaquela gramática qual é o separador máximo o f separador máximo na minha explicação foi o que eu falei mas realmente o que está escrito não deixa claro isso dá para seguir ou ainda então acho que aqui também tem um erro só para ressaltar aqui no caso é o parâmetro desse L aqui não é exposto dessa maneira como está o que eu quero trazer agora na verdade esse é o ponto até onde ele vai nesse capítulo para ele concluir essa questão do porquê ele é polinomial então ele precisa desse limite para definir como sendo polinomial e aí os demais capítulos são mais dois capítulos de alguma abordagem antes da conclusão e aí eu resolvi trazer um pouco disso mais como motivacional mais como entender um pouco mais do que o autor traz não para explicar de fato alguma coisa mas só para trazer porque quem possa se interessar queira pegar e entender o que é que ele vai a mais então assim eu vou trazer algumas coisas mas não vou necessariamente aprofundar então o que a gente viu a gente viu que essa separabilidade limitada por um logaritmo torna a análise mais fácil ou seja a gente tinha essa complexidade que é disponencial então quando a gente faz essa separabilidade limitada por um logaritmo isso facilita existem linguagens facilmente analisadas com essa separabilidade linear então foi o que eu estava comentando nesse exemplo aí que é essa gramática que gerou os grafos estrela então se a gente analisar esse processo aí tem até um comentário abaixo se a gente for fazer a remoção de um versus a gente vai verificar que eles vão ser todos desconexos a gente tem esse grafo montado a gente remove eles vão ser todos desconexos a gente vai ter quantidade de componentes muito grandes porém como a gente pode analisar isso em separado em qualquer ordem então isso não é um problema para análise isso não se torna um problema para análise exatamente isso a gente pode separar a gente vai ter vários componentes mínimas com um só porém isso não vai dificultar o processo porque a gente pode analisar cada um separado e cada um separado isso vai ser vai ser pode nomear de qualquer jeito então a gente não não constrói complexidade a mais por fazer isso então mas isso ele não vai usar aquele algoritmo dele vai usar outro não ele vai fazer algumas análises a mais porque agora a gente tem essas gramáticas com esse algoritmo olhando para a derivação do componente mas ele vai acrescentar algumas coisas a mais algumas análises a mais para chegar a esse ponto só estou trazendo só como uma uma ideia do que ele vai olhar à frente para entender o que ele pode olhar mais mas o fato dele ser linear não não causam danos exatamente por causa desse ponto que a gente pode ver e não é um problema mas de fato tem mais análises tem mais coisas para fundamentar essa propriedade que isso é como se fosse uma propriedade mas ela precisa ser fundamentada e ele vai fundamentar ao longo do restante do artigo então é só para dar um entendimento que não para por aí o fato dele ter feito essa construção por componente e ter chegado a esse ponto que ela é panomial não para por aí então existe outras possibilidades de olhar então de fato tem mais resultados envolvendo isso ele não faz construção de um novo necessariamente um novo algoritmo ele não traz modificação no algoritmo pelo que eu vi mas ele traz construções para poder tipificar isso tá e outro ponto é a implementação paralelizada eu gostaria muito de ter trazido tudo isso mas infelizmente não deu para vencer todos os conteúdos mas ele fala que é possível fazer de uma forma eficiente paralelizada claro que tem certas condições que ele vai exigir e o modelo computacional paralelo é a máquina de Turing alternada e onde chama a TM é chamada de espaço logaritmo limitado e as linguagens geradas por essa gramática elas vão pertencer a log CFL onde log CFL ele define como uma classe de problemas onde existe uma linguagem livre de contexto L' tal que ela pode ser redutiva em espaço logaritmo para ele então essa é a definição que ele traz dessa classe log CFL eu só trouxe a definição mas não vou aprofundar nisso mas existe um outro olhar agora para o algoritmo que ele faz para fazer com que ele seja eficiente e forma paralelizada então eu gostaria de ter trazido essas outras informações mas infelizmente só deu para vencer já que a proposta era trabalhar em cima da complexidade dessas gramáticas com substituição de hiperaresta a gente chegou até essa parte da complexidade em si e analisar a parte não polinomial dela para as modificações para ser polinomial e existem essas motivações para quem quiser se aprofundar um pouco mais no artigo para saber o que ele fala mais no artigo e ele traz esse algoritmo é interessante e eu vou ficando por aqui antes tarde do que nunca eu não tinha trazido as bibliografias então estou trazendo as que foram utilizadas o handbook foi utilizado no início para fundamentar um pouco a gente mudou para a forma que o artigo trazia e o artigo é do Lautermann que é esse que dá nome à apresentação e eu finalizo aqui se alguém tiver mais alguma pergunta tiver alguma discussão pode falar aqui no início a gente mudou a gente mudou